Pelo Márcio Zanardi, eu garanto pra vocês que pelo menos dois desses irão deixar o Goiás em julho, a não ser que alguma coisa muito extraordinária aconteça. Por exemplo, se o Zanardi for demitido, chegando no novo técnico, ele pode gostar, né, por exemplo, do Uruguai Martin Reia. Mas as atualizações é que ele não vem treinando bem, né, basicamente não conseguiu encaixar aí no Goiás, 26 anos de idade e não vem nem ficando no banco de reservas. O último jogo que ele ficou no banco foi no dia 24 de março, contra o Vila Nova, na Copa Verde ainda. Eu até pensei que ele tinha ficado no banco na Série B, mas segundo o Goiás, não ficou, né, nem uma vez no banco de reservas. O jogo que ele fez, os 45 minutos contra o União Rondonópolis, eu até gostei, tá, do Uruguai. Ainda sem ritmo, um pouco lentão, fez uma falta, levou um cartão amarelo muito cedo, mas foi só, tá, acho que não comprometeu bastante. Só que as informações que vem dos bastidores é que ele vem treinando muito mal, muito mal e por isso justifica, né, nem ficando no banco de reservas. O Edu também, tá, eu coloco mais um dessa lista que não deve seguir no Goiás, não faz muito sentido. Eu acho que, por exemplo, o Edu, ele já jogou pior pelo Goiás do que ele fez no Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano do Edu foi ok, cara, não foi tão ruim assim. O Campeonato Goiano aceitado, só que aquilo que o Goiás precisa o Edu não pode fazer, tá, sendo um zagueiro seguro, para uma realidade de Série B, deixa muito a desejar. Ainda assim, eu acho o Edu melhor desse ano do que do ano passado. Ele só tem contrato até o final desta atual temporada, 12 jogos no ano, 9 no Campeonato Goiano, 3 na Copa Verde. Na Série B só ficou no banco de reservas contra o Mirasol, mas não entrou. No ano passado foram 23 jogos, também nesse mesmo jeito, né, começa no Goianão, com algumas chances, mas na Série A não jogou muitas vezes. O Sidmar também deve deixar o Goiás, tem contrato só até o final do ano, 31 anos, gosto do Sidmar, acho ele melhor zagueiro do que o Messias, do que o Ian Sobdo, até mesmo do que o Lucas Ribeiro, porém, não vem jogando, né, então se não tá jogando, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente que não assiste os treinos, enfim, é muito cruel a gente chegar aqui agora e crucificar, por exemplo, só o Zanardi. Por que que os outros vêm sendo titulares e o Sidmar nem no banco? Não deve estar treinando bem, né, é a única coisa que possa passar pra gente, ou que o Zanardi não goste do Sidmar. O fato é que ele deve procurar um clube que tenha mais espaço, porque ninguém quer ficar encostado. O Sidmar, nesse ano, só entrou em campo três vezes, recuperou de lesão ainda no Campeonato Goiano, então ele não teve mais nenhum tipo de lesão desde que voltou ao Goiás, e na Série B só ficou no banco de reservas contra o Brusque naquele jogo em Santa Catarina. Pode deixar a sua opinião na defesa, uma posição que o Goiás terá, sim, muita reformulação. O Ian Souto pode sair? Até pode, mas só se o Goiás contratar muitos jogadores. Não acho que isso vai acontecer. Eu manteria o Ian Souto, não comprometeu dos jogos que fez, não é pra ser um titular, mas eu renovaria com ele pro ano que vem, já que o contrato do Ian se encerra em dezembro e ele tem só 22 anos. Ainda agora, para o meio de campo, é outra posição também que o Goiás tem muitos jogadores que não jogam nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que só está gastando dinheiro do clube, basicamente, contratações que não funcionaram. Como, por exemplo, do Paraguai, Ivan Torres. Até queria ver mais o Ivan Torres em campo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que só jogou contra a Ponte Preta, 25 minutos naquele duelo. Não fez, assim, um grande jogo, mas eu pensei que ele ia ganhar um pouquinho mais de ritmo. Não aconteceu. Ficou no banco contra o Brusque, contra o Sport, e por último contra o Mirasol. Mas deve deixar o Goiás, porque o cara não está jogando. É, sim, um jogador caro para a realidade financeira hoje do Goiás. E é muito querido também lá no futebol paraguaio. O contrato dele vai só até dezembro deste ano. Uma contratação que eu tinha expectativa. Até fez um bom jogo no Campeonato Goiano. Mas, cara, se o cara chega e demora para estrear, igual, por exemplo, o Regis. Acho que muito dificilmente o Regis será um grande jogador pelo Goiás na Série B. Porque perde o ritmo. O cara tem que começar jogando o mais rápido possível. Se adaptar ao novo ambiente. O Ivan Torres ficou muito tempo nesta parte do condicionamento físico. Tanto é que, por exemplo, no Campeonato Goiano, ele só vai pegar a mais minutagem já na fase final. Então, acho que muito alinhado a isso. Escalado como um meia central. Não é essa a função. O Ivan Torres jogava mais como lateral esquerdo lá no Olímpia do que propriamente um meia. Pelo Olímpia, no ano passado, ele marcou três gols e deu três assistências em 40 jogos. O Johnny Lucas também deve deixar o Goiás, 24 anos de idade. Também não vem ficando no banco de reservas. Não ficou, aliás, ficou no banco de reservas contra o Sport, o Mirassol, o Coritiba, Santos e Vila Nova. Só que não entra. O único jogo dele contra o Ceará. Aliás, contra o Brusque, ainda lá no comecinho, participou de 26 minutos. E é um cara que também, quando entra, não agrega em absolutamente nada. Tem contrato somente também até dezembro e quem mais? O Pedrinho é um nome que está, digamos, queimado nesse momento. Mas ainda como eu tinha dado aquela informação no começo do mês, a diretoria do Goiás quer, digamos, ambientar o Pedrinho nesse ambiente do profissional. A não ser que cheguem muitas outras contratações para a posição e ele acabe sendo emprestado. Mas, no momento, não é um nome que está para a lista de transferências. E o garoto Denzel também deve ser emprestado para a sequência do ano. Se entrava de 21 anos de idade, até jogou contra o Santos, foram dois minutos. Ali, já nos minutos finais. São três jogos nesta temporada contra a Jataiense, Goianésia e também contra o Santos. Então, o contrato até o final também desse ano deve ser repassado a outro clube. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, os jogadores mais embaixo no Goiás, que devem deixar o clube, pelo menos a princípio, esta lista, Cidilmar, o Edu, o Ian Lucas, até acabei esquecendo de falar dele, o Johnny Lucas e também o Denzel. Tem outros contestáveis, como, por exemplo, o Pedrinho, o Wellington Volante, o Ian Souto, o Brenner Colano, o Ângelo Rodrigues. Mas, a não ser que o Goiás contrate muitos jogadores, estes não deverão deixar o clube. Como, por exemplo, o Brenner Colano.